Olha! Lá está a almôndega gigante! Estamos indo, esmagador! E desta vez, nada vai nos impedir! Porque nós temos o poder... Vou achar um tesouro com ouro e pedras e uma almôndega gigante! Almôndega gigante! Eita! Ah, precisamos ser salvos e espero que seja antes de cairmos naquele pântano fedorento. Pântano fedorento? Pântano fedorento? Temos que ir rápido. Não podemos deixar eles caírem no pântano fedorento. É melhor nós usarmos a super velocidade. Para nos dar super velocidade, diga... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Um gol ao resgate! Para parar a Móndega Gigante, temos que puxar forte. Vamos! Temos que aumentar nossa força até cinco. Conte até cinco com a gente! Um, dois, três, quatro, cinco! Está dando certo! Estamos ficando mais fortes! Estão certas galinhas! Estamos chegando cada vez mais perto naquele pântano! Vamos lá, robôs! Temos que puxar com mais força! Ajude a gente a aumentar nossa força até dez. Conta com a gente! Começa no cinco! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Não adianta! Já estamos quase no pântano fedorento! Não podemos desistir, robô Blaze! Temos que puxar com mais força ainda! Ajude-nos a ter mais força ainda! Uma força de quinze! Conte com a gente! Começa no dez! 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 Onze! Doze! Treze! Quatorze! Quinze! Agora sim! O poder se roubou! Aguentem firme, amigos! Dez! Dez! Vocês conseguiram, robôs! Vocês nos salvaram! De nada, meus amiguinhos! Oi, esmagador! Piquis? É sério? É você mesmo? É sim, baixinho! E eu estou feliz em ver que você está a salvo! Eu também! Aí! Com toda essa animação, eu acabei ficando com fome! É! Eu também! Beleza! Mas onde a gente vai comer, hein? Eu acho que conheço o lugar perfeito! Tchau! Lá, 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 lá. E aí, Bicles, você se divertiu como robô? Foi uma delícia! Como essa almôndega aqui? Concedo esse desejo a um sinote inteligente. Um oção que irá durar pra sempre! Uau! O osso dos meus sonhos! Eu já falei pra vocês que eu ainda tô meio que aprendendo. Oh, o meu celeiro! Não se preocupe, fazendeiro Al. Vamos chamar o Raider. Puxa vida, agora eu já vi de... Raider! Eu achei uma caixa surpresa e depois tinha um gênio lá dentro. E ele me concedeu três desejos, então eu pedi um oção bem grandão. E quando eu ganhei... Ele quebrou o teto do celeiro do fazendeiro Al. Muito bem. Essa aí é nova, mas nós vamos cuidar disso. Nenhum desejo é tão grande e nenhum filhote é tão pequeno. Rumble, use a sua grua pra tirar o osso do telhado. Deixa comigo! Oi! Você deve ser o Jeremy. Ah, quem é esse gênio poderoso que sabe de tudo? Esse é o Raider. Ele comanda a patrulha canina. Prazer em conhecê-lo, Raider o gênio. Grua! Não estou conseguindo pegar. Eu sei do que você precisa. Esse osso é maior que uma costela. Precisamos levantá-lo com uma... Uma vela? Não. Tudo bem. E que tal isso aqui? Esse osso é tão grande e belo. Nós precisamos levantá-lo com um... Um chinelo? Ah, muito bem. Mais uma tentativa. Precisamos levantá-lo com uma... Uma alça. Isso. Assim é perfeito. Obrigado, Jeremy e o gênio. Muito bem, Skye. Pode levantar o rock com as ferramentas agora. Entendido, Raider. Tenho que ir. Martelo. Como você fez isso sem uma bola mágica brilhante? Posso ajudar com isso também? Um gênio e um filhote consertando o telhado? Agora sim, eu já vi de tudo na vida. Agora podemos levar para casa? Pode apostar. Pronta, Skye? Pronta, Raider. Que delícia de osso. Belo desejo. Essa não... Não pode ser. Blaze! Uhul! Ah, ele não pode chegar antes de mim na Ilha da Lava. Eu vou parar ele com a minha pior trapaça de todas. É o meu robô padeiro gigante! Blaze, cuidado! Um ovo gigante! Só tem um jeito de parar uma coisa tão grande. Vamos usar nossos super pneus! É! Podemos usar o poder de crescimento para deixar nossos pneus super grandes. E se os pneus forem maiores que o Muffin, podemos passar por cima e esmagar ele. Para dar aos nossos pneus o poder de crescimento, digam poder de crescimento. Poder de crescimento! Uhul! Isso aí! Cuidado, Blaze! O robô está fazendo alguma coisa maior ainda! Um donut de geleia gigante! Uau! Aquele donut tem nove metros de altura! Então vamos aumentar os pneus para dez metros! Contem com a gente! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Uhul! 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 Muito bem, time! E olhem! A ilha da lava! Uhul! Mas o esmagador está quase lá! Temos que correr se quisermos cruzar a linha de chegada antes dele! Hora da super velocidade! Para me dar a super velocidade, digam... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Uhul! 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 Está no freio! Uhul! Calotas! A lava destruiu parte da ponte! Muito bem! Parece que só o Monster Machine vai cruzar aquela linha de chegada agora! E adivinhe só! Serei eu! Serei eu! Serei eu! Serei eu! O esmagador não pode ganhar! Mas sem a ponte, não temos como chegar na ilha da lava! A menos que a gente passe pela lava! Passar pela lava quente? Isso é impossível! Não! Nada é impossível! Não quando você tem... Super pneus! É! Manda ver, Blaze! Para nos dar o poder de passar pela lava, vocês vão ter que dizer... Poder de lava! Poder de lava! Ilha da Lava! Lá vamos nós! Uhul! 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 Ninguém pode cruzar a linha de chegada antes de mim! Nem mesmo Blaze e seus... Super pneus! Uhul! 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 É melhor você entrar! Tem uma Torta Clone vindo pra esse lado! O que é uma Torta Clone? Aquilo! Ah, não! Que bagunça! Hyder! A Torta Clone sujou o pet shop da Kate e derrubou a placa dela! Nós já vamos pra aí! Continua avisando o pessoal, Chase! Pode deixar, Hyder! A gente conserta isso! Marshall, ajuda o Rocky a subir no telhado! Deixa comigo! Escada! Garra! Eu posso limpar isso! Ganhão de água! Ups! Desculpa, Rocky! Não tinha nenhuma torta em mim! Hyder, eu tô vendo a Torta Clone daqui de cima! Ela tá indo na direção da praia! Depois a gente termina essa limpeza! Vamos lá, filhotes! Capitão Rodovalho! A Torta Clone tá vindo pra esse lado! Oh-oh! Vamos nos esconder lá dentro! Meu balão meteorológico tá indo pra longe! Vou te ajudar, Capitão Rodovalho! Escada! Tudo bem! Conseguiu descobrir o que causou a Torta Clone, Capitão? Descobri! Parece que o ar quente das tortas do Sr. Porter se juntou a uma grande rajada de ar frio! E isso deu início ao giro! Enquanto as tortas quentes ficarem dentro do redemoinho, vai continuar girando! Mas de onde será que veio a grande rajada de ar frio? Nem tá ventando hoje! Hyder, tá voltando pra cidade! Vamos, filhotes! Vou ficar com essas, já que sua primeira leva estragou! Todo mundo vai pra dentro e tirem as tortas daqui! A Torta Clone está vindo! Mas as tortas estão muito quentes pra levar! Oh, eu posso ajudar com isso! Gatinhos! Isso criou uma brisa fria! Foi daí que veio o ar frio! Temos que desligar antes que crie outra Torta Clone! Enquanto aquele Ciclone tiver Torta Quente dentro, nunca vai parar de girar! Então temos que tirar todas as tortas! Skye, Rubble, preciso de ajuda! Vamos pra cima das tortas! O Rubble está a postos! Que bom ver vocês, filhotes! Skye, levante o Rubble com seu gancho! Entendido! Gancho! Leva ele pra cima da Torta Clone e desce bem devagar! Dentro da Torta Clone? Puxa, tá ventando muito lá dentro! Não se preocupe, Rubble! O vento é mais calmo no meio! Depois que você entrar, empurra as tortas pra fora com a sua pá! Isso deve diminuir a velocidade e parar o giro! Tá bom! Uh! A pá! Bom, vamos lá! Uh! Calma! Que rebatida! Deu certo! Mandou bem! É! Hum! Torta de lula seca! Obrigado por tudo, Patrulha Canina! De nada! Sempre que suas tortas começarem a voar, é só latir por ajuda! Aqui tem Torta de Morango e de Biscoito de Frilhote, especialmente pra vocês! É! É! Todo esse trabalho! E não fiquei com nenhuma única torta! Eba! É toda minha! É Torta de Atu! Creto! Patrulha Canina! Boas notícias, pessoal! Estamos quase na minha casa pra festa do sorvete! Legal! Que ótima notícia, Gascote! É! Fica do outro lado daquela montanha! A montanha está tremendo! Que estranho! Acho que a montanha nunca rugiu assim antes, viu? Espera um segundo! Eu acho que isso não é uma montanha! Isso é... Um uracão! E está escorrendo lava quente! Calotas! Muita lava quente! Está indo pra todo lugar! Ah, não! A lava está bloqueando o nosso caminho! Nunca vamos chegar à minha festa do sorvete agora! Não desista, Gascote! Eu tive uma ideia! E se mudarmos essa lava de um líquido pra um sólido? É! Quando as rochas subterrâneas ficam muito quentes, elas derretem, passando de sólidas para um líquido chamado lava. E quando o vulcão entra em erupção, toda aquela lava quente escorre. Mas se fizermos a lava esfriar, podemos transformá-la de líquido em rocha sólida. Daí vai ser seguro dirigir sobre ela. Nossa! Esse é um ótimo plano, mas como vamos esfriar a lava quente? Deixa isso comigo, Gascote! Ativando o lançador de sorvete! Está funcionando! O sorvete gelado está transformando a lava em rocha sólida! Vamos, Gascote! Me siga! Legal! Conseguimos! Mas é melhor continuarmos atentos. É! E tem que ter mais lava de onde veio essa. Me diga quando vir a lava para que eu possa congelá-la com o meu lançador de sorvete. Se você vir mais lava, diga lava! Eita! Eita! Tira! Tira! Nossa! Conseguimos! Acabamos de parar o vulcão com o sorvete. Esse é mais um motivo porque eu adoro sorvete. Ei, Gascote, aquela não é a sua casa? Aquela é a minha casa. Estamos tão perto da minha festa do sorvete. Mas os amigos que eu convidei estão ainda mais perto. Essa não. Meus amigos vão chegar lá e eles não vão tomar sorvete. Não se preocupe, Gascote. Vamos levar o sorvete até lá há tempo. Só precisamos de uma super velocidade. Ah, é! Para dar uma super velocidade para o Gascote ir para mim, diga... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Conseguimos! E bem a tempo. Olhem! Todos os seus amigos estão aqui. Oi, Gascote! Tô tão feliz que vocês vieram. Esta vai ser a festa do sorvete mais deliciosa de todos os tempos. Segue e gosta sorvete. Opa, sorvete é o meu favorito. Tá bom, canhão de sorvete, Blaze. Pronto para fazer a sua coisa? Pronto! Então vamos fazer uma festa do sorvete! Sorvete é o meu sorvete. Sorvete é o meu sorvete. Ele é gostoso e doce, é sim. Sorvete é o meu sorvete. Eu sempre quero mais um pra mim. Eu adoro sorvete! Aí, alguém vai querer o último? Eu não quero. Perdi o apetite. Como? Sei que gatos não devem sentir medo de ratos, mas eu sinto. Tudo bem, Wildcat. Eu tenho medo de águia. Sério? Não tem problema sentir medo das coisas, Wildcat. Só lembra que não precisa encará-la sozinho. Valeu, Ryder. Só tô me sentindo meio chateado agora. Oi, Sr. Porter. Obrigado por mandar os mini donuts deliciosos. Que bom que comeram alguns, Ryder, porque pode não ter mais. A turma do Au Au pegou minha máquina de mini donuts. Parece que quebraram. Não se preocupe, Sr. Porter. Nenhuma turma é tão bagunceira, nenhum filhote é tão pequeno. Ah, não! Ela tá perto. Então vamos fazer donuts. Donuts? Mas... Ah, ela falou desse tipo de donuts. Uh-huh! Gens! Legal! Vamos pegar a do Au! Skye, você tá bem? Eu tô bem. Mas eu não vi pra que lado a turma do Au Au foi. Então vamos pedir ajuda. Chase, use o seu rastreamento. Motor Chase está no caso. Tá legal. Da outra vez eu apertei esse botão. Dessa vez eu vou apertar... Esse aqui. Uh! Saiu granulado. Sortudo. Oh, seguirão a gente. Ótimo trabalho, espião Chase. Estamos bem perto deles. Eu sempre consigo farejar o problema. E donuts? Estão indo pra fazenda da Yumi. Valeu, Skye. Continua, Chase. Eles não vão conseguir farejar a gente ali. Foi uma bela manobra, né, Robby Cap? Eu tô fedendo muito. Acelera aí, Duane. Heidi, a turma do Au Au foi pra aquele lado. Vamos, filhotes. Atrás da máquina de donuts. Olha, eles estão ali, Heidi. E com a máquina de fazer mini donuts? Tô vendo. Mas parece que ela não faz mais mini donuts. Agora ela faz... Mega donuts. Cuidado, cuidado. Cuidado. Pilotaram bem, moto, filhotes. Nossa. Esse donut é bem grande. E tá indo pra cima da turma do Au Au. Vamos pro esconderijo. E aí, vocês estão bem? Bem? Não, a gente não tá bem, tá bom? Estamos presos atrás de um donut gigante. É impossível ficar pior. Ah, é possível piorar. Viu? Ah, socorro! Isso não parece bom. Não, parece que a máquina de donut tá com um problema bem sério. Não esquece a gente. Temos que desligá-la, depressa. Mas como? O único jeito de entrar é pelo buraco no donut. Tem que dar um salto e tanto pra passar aí. Você falou um salto e tanto? Ou um salto fantástica e gato? Vai com tudo, Wildcat. Você consegue. É só um ratinho. Com um amigo. Tudo bem ficar com medo. Tá legal. Preparar e... Yeah! Super aceleradores! Rock, rampa! Eu vou entrar! Vamos ver. Qual o botão? Ah, show! Espera, você tá falando o que eu tô pensando? Tá bom. Conseguiu! Então você desligou a máquina. Grande coisa! Ainda estamos presos aqui sem ter como sair. Não tenha tanta certeza disso. Delícia! Podemos sair daqui comendo. Os comedores de donut não precisam de ajuda. Muito bem, Sr. Porter. Sua máquina de mini donut está de volta na área. Uhul! Donuts pra todo mundo! Ouviu só, Turma do Au Au? Eu nunca mais quero ouvir a palavra donut. Eu tô com dor de barrigo. Yeah! Uhul! Oi! Que bom que está aqui. Estamos com muita pressa pra ver um show muito legal. É! Um show de mágica! E olhem! É ali que vai ser! Naquela grande tenda! Chee-wee! Então vamos lá! Uau! Lustrem meus para-choques! Esse show de mágica vai ser incrível! Uhul! Eu tô tão empolgado! Eu adoro mágica! E shows! Sai do meu caminho! Tô passando! Uhul! Oi, esbagador! Você também veio ver o show de mágica? Ah, sim! Ninguém gosta mais de mágica do que eu! Vai começar! Senhoras e carros! Preparem-se para se surpreender com a mágica aqui! Eu! Picles! O incrível! Uau! É o Picles! Ele é o mágico! Obrigado! 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 Picles! Você sabe fazer mágica? Pode apostar! Desde que eu tenha... A minha varinha mágica! Ei, Picles! Como você faz sua mágica? Ah! O mágico nunca conta seus segredos! Mas hoje eu vou contar! Para fazer minha varinha fazer mágica, só tenho que dizer a palavra mágica... Abracapicles! Vamos lá! Vamos dizer a palavra mágica juntos! Diga! Abracapicles! Abracapicles! Uau! A mágica do Picles fez um balão! E espaguete! E uma abóbora? Veja, pessoal! Mágica é fácil quando você sabe a palavra mágica! Abracapicles! Abracapicles! É só o que eu tenho que dizer! Abracapicles! Abracapicles! E eu faço qualquer coisa parecer! Qualquer coisa! E brinquedos vão surgir, todos vão se divertir! Coisas incríveis, comestíveis, logo vem! Abracapicles! Abracapicles! Tente dizer você também! Abracapicles! 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 Tente dizer você também! Obrigado! Obrigado! Vocês são muito gentis! Todo mundo fica achando o Picles incrível Porque ele pode fazer truques de mágica Bom, eu também poderia fazer mágica se eu tivesse... Uma varinha mágica Mas eu não posso usar a varinha mágica do Picles sem pedir Ah, talvez só um pequeno truque Quer dizer, o que poderia dar errado? Eu só preciso lembrar a palavra mágica É... Abra... Abra cá... Ah, lembrei! Abra cá... Pijama de pipoca roxo! Espera aí, não era isso Que estranho! O meu balão virou um monte de balões E eles estão me levando com eles! Calota, salticantes! Essa tigela de espaguete se transformou num... Num tornado de espaguete! Ops! Isso não devia ter acontecido Pelo menos nada de ruim aconteceu comigo Ah, tá aparecendo um... Esmagador! Me tirem daqui! Calotas! São os nossos amigos! E eles estão com um grande problema! Oh, não! Alguém deve ter usado minha varinha e dito a palavra mágica errada! Não se preocupe, Picles! Conheço alguém que pode consertar esses feitiços e salvar nossos amigos! É mesmo? Quem? Picles, o incrível! Picles, o incrível? Ah, sou eu! É! Você consegue, Picles! Você é um ótimo mágico! Ah, você tem razão! Com a minha varinha mágica, não tem nada que eu não possa fazer! Igreja incrível ao resgate! Uhul! Darrington! Olha! O Derylton está ali! Oh, não! Os balões derrubaram o misturador de cimento! E agora ele está enchendo a rua de cimento! Cuidado! Oh! Oh, nossa! Temos que resgatar o Darrington daqueles balões! Mas não podemos atravessar todo esse cimento molhado! O que vamos fazer? Hum, precisamos de uma coisa do tamanho certo para nos levar até o outro lado! Então vamos lá! Vamos medir! É! Quando você mede, você descobre o comprimento ou qual a altura de alguma coisa! Primeiro, você alinha a sua régua com o começo do que você está medindo! Daí, você segue os números até chegar ao final do que está medindo! O cimento termina nesse número aqui! Que número é esse? Cinco! É! Essa poça de cimento tem cinco metros de comprimento! Oh! Eu vou fazer uma coisa que pode dar certo! Abra cá, Picles! É um arco-íris de cinco metros! Muito bem, Picles! Uhul! Yeah! Epa! Conseguimos! Uou! E ali está o Darrington! Uou! Uou! Vamos lá embaixo! Oh, nossa! Vamos precisar de algo muito alto para passar por todas aquelas caixas grandes! Vamos lá! Vamos medir! Para medir, vamos colocar nossa régua na parte inferior das caixas! Depois seguimos com os números até o topo das caixas! A pilha de caixas termina aqui! Que número é esse? Sete! Yeah! A pilha de caixas tem sete metros de altura! Eu conheço uma coisa bem alta assim! Abra cá, Picles! É uma girafa gigante de brinquedo! Uou! Muito bem, Picles! Olha! Ali está o Darrington! Ele foi direto para o topo daquele prédio muito alto! Preciso chegar até ele para poder parar os balões com a minha varinha mágica! Vamos lá! Nos ajude a medir! Vamos alinhar nossa régua com a parte inferior do prédio! E seguir os números até o topo! Que número é esse? 14? É! Picles! Você pode fazer alguma coisa com 14 metros de altura? Eu posso tentar! Abra cá, Picles! Galotas, é uma pilha de waffles de 14 metros Socorro, aqui em cima, pessoal Agora é a nossa chance de salvar o Darrington Me ajude a dizer a palavra mágica Diga, abra cá, Picles Abra cá, Picles Você conseguiu, Picles A sua mágica transformou todos os balões em um balão só Isso aí! Obrigado por me salvarem E por trazerem waffles Olha só, três amigos nossos precisavam ser resgatados Mas acabamos de salvar o Darrington dos balões Quantos amigos ainda precisam da nossa ajuda? Dois! É! Temos que salvar a Starla do Tornado de Espaguete E esgatar o esmagador daquela abóbora gigante Segurem firme em Monster Machines Nós vamos descer! Outra, eu vou medir, comprimento vou medir Na régua é o que vamos usar Pra poder nos medir E esses números serão sua resposta É bem fácil, tente descobrir Vou medir! Um, dois, três, quatro, vou medir Vou medir! Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Altura vou medir, comprimento vou medir Se o tamanho quer saber, deixa a regra te dizer Se é grande vou medir, pequeno vou medir Olhe pra regra e vai descobrir Vou medir! Ei, cuidado aí! Com licença! Eu estou ficando conta, socorro! Ei, parece a Starla! E olhe, lá está ela, no Tornado de Espaguete E ele está indo direto para a fábrica de algodão doce Calotas! O Tornado de Espaguete está fazendo o algodão doce se espalhar por toda a parte Cuidado! Calotas! Estamos presos dentro do algodão doce! Olá! Cadê todo mundo? Socorro! E parece que o Darrington, o Bicles e a Starla também estão presos Como nós vamos sair daqui, Blaze? Bom, tem muito algodão doce para a gente comer até sair Então vamos ter que abrir caminho! É! Nós podemos construir uma escavadeira contínua! Escavadeiras contínuas são máquinas poderosas que podem cavar um túnel através de qualquer coisa Até mesmo de rochas sólidas! Vamos lá! Vamos construir uma! Primeiro precisamos de uma esteira rolante para movimentar a escavadora para a frente Para fazer a esteira rolante, diga esteira rolante! Esteira rolante! Agora precisamos de cortadores rotativos Os cortadores fazem escavação para abrir um grande túnel Para fazer os cortadores rotativos, diga cortadores rotativos! Cortadores rotativos! Por último, precisamos de um transportador Ele pega tudo que a escavadeira desenterra e move para fora do caminho Para fazer o transportador, diga transportador Transportador! É isso aí! Eu sou uma escavadeira contínua Monster Machine! Legal! Vamos cavar! Uhul! Está funcionando, Blaze! Estamos abrindo um túnel através do algodão doce Blaze! Agent! Olha, parece o Darrington! Temos que encontrá-lo, mas não consigo ver onde ele está Darrington! Qual a distância que você está? Hum, acho que estou exatamente a seis metros de distância Seis metros de distância Agora vamos medir o quanto precisamos cavar Conte até seis com a gente Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vocês me encontraram! Uhul! Cortador rotativo legal! Obrigado! Oiê, sou eu, o Piclis! Você pode me desenterrar agora? É claro, Piclis! A que distância você está? Estou a oito metros de distância Vamos lá! Vamos medir! Conte até oito com a gente! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Aêêê! Viva! Você me salvou! E agora só falta encontrar mais uma amiga! Socorro! Starla! Starla, a que distância você está? Acho que eu estou a sete metros de você! Sete metros de distância Vamos medir! Conte até sete com a gente! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Aêê! Conseguimos! Ali está Starla! Mas ela ainda está girando naquele tornado de espaguete! Não se preocupe, Starla! Piclis, o incrível, ao resgate! Me ajudem a dizer a palavra mágica pra parar esse espaguete! Diga, abracapiclis! Abracapiclis! Viva! Estamos felizes que está segura! Chewie! Valeu, parceiros! Essa coisa girando me deixou tonta! E com alguma fome! Delícia! Olha só! Salvamos o Darrington e a Starla! Isso significa que só tem mais um Monster Machine para resgatar! Quem é? O Esmagador! É! Ele ainda está rolando naquela abóbora gigante! Não se preocupe, Esmagador! Estamos indo! E queijo incrível ao resgate! Venham para o Festival de Outono, pessoal! Onde vocês podem montar, ganhar prêmios e ver o Esmagador numa abóbora gigante! O Esmagador numa abóbora gigante? Nossa, ele está fora de controle! Alguém para essa abóbora! Calotas! A abóbora gigante rolou direto para a montanha russa! Ah, cara! Temos que parar aquela coisa e salvar o Esmagador! Mas como? Parece um trabalho para o... Bigly, Joe Incrível! E também para o Blaze e para o E.J. É! Agora é hora da montanha russa! É! 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 A abóbora grande e pesada quebrou o trilho da montanha russa! Galotas! Temos que consertar o trilho para parar a abóbora! Rápido! Vamos medir! Vamos colocar a nossa régua no início do espaço vazio! Agora, siga os números até o fim do espaço! Aqui, no número 4! Precisamos de uma peça com 4 metros de comprimento para consertar a montanha russa! Deixe isso comigo e minha varinha mágica! Abra cá, Bigly! Uau! Eu fiz muitas peças! Agora vamos medir para ver qual delas tem exatamente 4 metros! Qual peça vai exatamente até o número 4? A peça roxa! É! Ela vai exatamente até aqui! No número 4! Viva! E olha! O esmagador! Oh, não! Mais trilhos quebrados! Vamos lá! É hora de medir! Para consertar essa parte do trilho, precisamos de uma peça que caiba no espaço vazio! Uma peça de 6 metros de comprimento! Oh! Eu posso ajudar! Abra cá! Bigly! Vamos usar a nossa régua! Qual peça tem 6 metros de comprimento? A peça vermelha! É! Consertamos! Agora chegam aquela pôvora! Legal! Oh, oh! Para consertar essa última parte, vamos precisar de uma peça maior de montanha-russa! Uma peça que tem... 7 metros de comprimento! E aqui vai... A prata! Bip, bip! Qual peça tem 7 metros de comprimento? Azul! Yeah! Viva! Consertamos! Agora finalmente eu posso salvar meu melhor amigo, o esmagador! Antes que ele saia pelo final da montanha-russa! Eu não posso nem olhar! Para resgatar o esmagador, vamos ter que ir muito rápido e usar a super velocidade! Para nos dar uma super velocidade, diga... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Alguém me ajude! Ele está ali! Rápido! Vamos dizer a palavra mágica! Grite... Abraca, Biklis! Abraca, Biklis! Esmagador! Você está salvo! Nós estamos felizes em te ver! Está tudo bem com você, amigão? Ah, estou! Desculpe por ter usado sua varinha mágica sem pedir! Ah, tudo bem, esmagador! Da próxima vez, lembre-se de pedir! Então podemos dizer a palavra mágica para fazer algo bem divertido! Como isso... Abraca, Biklis! Abraca, Biklis! Yeah! Uhul! Uau! Abraca, Biklis! Abraca, Biklis! E eu faço qualquer coisa parecer! Mil brinquedos vão surgir! Todos vão se divertir! Coisas incríveis, comestíveis logo vem! Abraca, Biklis! Abraca, Biklis! Tente dizer você também! Ei, Rebel, o que é um pontinho amarelo que ganhou na loteria? O quê? Um milionário! Entendi! Terminamos! Isso! O labirinto está pronto! Está perdidamente incrível! E agora a gente tem um montão de milho para assar! Mas primeiro a gente tem um montão de milho para descascar! Que casca grossa! Vamos descascar! Mais uma pilha de milho descascado, fazendeiro Al! Obrigado, filhotes! Eu nunca teria terminado isso tudo sem a ajuda de vocês! Podem ir se limpar e se arrumar agora! Se limpar? A gente? Por quê? Estamos com mais terra e casca no corpo do que o campo do fazendeiro Al! Vamos! Vamos lá! Uhul! Uhul! Sinta esse cheiro, galinheta! A única coisa que a galinheta gosta mais do que milho é festa do milho! E a única coisa que ela gosta mais do que festa do milho é o labirinto de milho! E esse é o mais incrível labirinto de milho que já vi! Obrigado, prefeita Goodway! Agora é hora de assar o milho! Uhul! Uhul! Minha nossa! O carvão quente se espalhou por toda a parte! Você é a minha patrulha canina! É pra já! Oi, fazendeiro Al! Estamos nos preparando pra ir à festa do milho! Preciso da patrulha canina rápido! O que foi? A Betina derrubou a churrasqueira! O carvão quente caiu nas pilhas de milho e está começando a fazer fumaça! Eu preciso da patrulha canina pra ajudar antes que a festa do milho vire uma grande fogueira! Não se preocupe, fazendeiro Al! Nenhum trabalho é tão grande e nenhum filhote é tão pequeno! Obrigado por virem, filhotes! O carvão se espalhou por toda a parte! Temos que recolher tudo antes de começar a festa do milho! Não se preocupe! Marshall cuida disso! Isso! Canhão de água! Ei, eu gosto da pipoca na minha boca, não no meu nariz! Hum, bem melhor! Pipoca? É melhor olharmos de perto! Uou! O carvão embaixo dessa pilha de milho esquentou tanto que eles estão estourando! Isso não é bom! Marshall, vamos esfriar! Deixa comigo! Jato de água! Ótimo! Mais milho estourando! E mais! Pessoal, ajuda! Eu tô até as orelhas de pipoca! Eu acho que isso faz de mim um filhote pipoca! O milho todo estourou e encheu o labirinto! Hum, eu tive uma ideia! Fazendeiro Al, o que você acha de ter no festival um labirinto de milho e também de pipoca? Ótima ideia! Então tá bom! O Rumble pode usar a pá do seu caminhão pra recolher todas as pilhas de pipoca e nós colocamos em saquinhos! As pipocas estão nos saquinhos e o labirinto está limpinho de novo! E o carvão já foi todo recolhido! Acabou a fumaça! Obrigado, filhotes! Obrigado, Ryder! De nada, fazendeiro Al! Sempre que o seu milho estourar, é só latir por ajuda! A gente já pode cavar na pipoca? Cavar quer dizer comer! Claro que podem! Vocês são todos bons filhotes! Que delícia! Marshall, é incrível quantos grãos de milho estouram quando a gente faz pipoca! Me desculpem! É incrível o quanto o Rumble arrota quando ele come pipoca! Hã? Macacos, vem à frente! Atrás daquela coroa! É um pouco gigante! Corra! Por aqui! Estão todos bem? Melhor do que bem! Eu adoro coco! Irado! Uau! Filhotes, olhem lá em cima! Essa deve ser a sala do trono da tribo perdida de macacos que o Capitão Rodovalho nos contou! O Capitão estava certo! Os macacos estão esperando a líder deles retornar! Oh-oh! Mais uma armadilha! Não temos mais saída! Precisamos de reforço! Nenhum sinal dos macacos, nem da coroa! E nem do Ryder! Nem dos outros! E nenhum tipo de luz! Aguenta firme, Tracker! Vamos achar uma! Nós conseguimos! Isso! É! É! Uhul! Luz do sol! Sol! Soletico! Amo o sol! Eu amo o sol! Ryder? Carlos! Estamos presos numa câmara subterrânea! Nos ajude! Estamos a caminho! Onde estão? Não sabemos! Essa não! Acabou a bateria do meu tablet! Ryder? Ryder! Perdi ele! Espera! Ele ainda não está perdido! Estou ouvindo eles! Ou pelo menos estou ouvindo um bando de macacos! Tracker! Pode nos levar até eles! Mas isso significa voltar para o escuro! Mas como orgulhoso novo membro da Patrulha Canina, eu preciso superar o meu medo! Pelos meus amigos! Sigam-me! O que é isso? Eu não faço ideia! Vem de espera! Precisamos te tirar daqui! Ryder! Todos nós precisamos sair daqui! O barulho está ficando mais alto! Essa não! Acho que viemos pelo caminho errado! Mas eu estou ouvindo macacos do outro lado dessa parede! Precisamos passar por ela de alguma maneira! Ah! Ela não quer se mover! Eu tive uma ideia! Cabo! Isso, Tracker! Muito bem, bilhote! Nós precisamos encontrar uma saída, Chase! Sim, mas como? Onde? Tracker! Você conseguiu! É, mas é melhor a gente sair daqui! Tudo bem! Mandy, vamos embora! É muito perigoso aqui dentro! Tentando! 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 Isso significa que a rainha macaca perdida é, na verdade, a Mandy. Sempre que estiverem a poros, Rainha Mente, é só por ajuda. Está na hora de voltarmos para a Baía da Aventura. Mas antes de irmos, Tracker, nós gostaríamos de te dar um presente para dizer graças. Um jipe? Só para mim? Sim! Estou todo ouvidos e agora estou todo equipado. Muitas graças, amigos! E agora é minha vez de fazer dama, primo. Um, dois, três... Oh, perdão, perdão! Limpar! 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 Socorro! Esse robô descontrolado está esfregando meus suspensórios! Limpar! Limpar! Ah, não. Não consigo fazer ele parar. Limpar! 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 Que confusão! Chase, use seu equipamento para ajudar os motoristas a saírem do congestionamento. Codes! Muito bem, pessoal! Por aqui, por favor! Rocky, precisamos das faixas e das placas para os motoristas saberem para onde vão. Não perca! Reutilize! Garra! Bom trabalho, filhotes! Agora precisamos achar o robô para conseguir detê-lo. Oi, prefeita Goodwin. Ajude, por favor! Limpar! Limpar! É o robô do Sr. Porter! Ele quer pegar meu prato especial! Estou com medo de que ele quebre! Já estamos indo para aí. Limpar! Limpar! Chase, pare aquele robô com a sua rede! Rede! O meu prato é inestimável! Chase, vai atrás daquele prato! Rocky, tenta desligar o robô! Regra já! Pode deixar, Riker! Ah, não! Cuidado! Atenção! Eu não quero nem ver! Ufa! Rubble, o prato especial da prefeita Goodwin ficou preso em cima do mastro. Preciso usar seu guindaste para tirar ele de lá. O Rubble está a postos! Limpar! Limpar! Oh-oh! Está indo bem, Rubble. Agora vai bem devagar. Por favor, tome cuidado! Limpar! Limpar! Oh, não! Limpar! 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 Atrás daquele robô! Uou! Então foi isso que ele fez com todos os pratos. Temos que tirá-los de lá. Mas primeiro precisamos pensar num jeito de parar aquele robô. Se eu conseguir alcançar ele, eu posso abrir o painel de controle e desligar. Eu tive uma ideia! O robô garçom quer limpar as coisas. Então, se ficar sujo, o robô vai atrás de você. É uma ótima ideia, Ryder. Tem uma poça de lama bem ali. É que parece... Hum... Molhado demais. O que você acha, Rocky? Qualquer coisa. Por um resgate. Eu espero que isso dê certo. Limpar! Limpar! Deu certo! Chave de fenda. Limpar! Bom trabalho, Rocky. Agora vamos levar os pratos de volta para os donos. Eu vou pra cima. Ou pra baixo. Obrigado, filhotes. Pegaram meu prato de volta e no momento certinho. Bem na hora do almoço. Prontinho. Esses foram os últimos, filhotes. Obrigado por pegarem meu robô, pessoal. E por consertar os problemas que ele causou. Não tem de quê. Sempre que seu robô garçom sair do controle, é só latir por ajuda. Acho que vai querer mandar aquele robô pra conselho de volta. Na verdade, o Rocky e eu fizemos uns ajustes. E eu resolvi ficar com ele. Bem-vindo ao restaurante do Ford. Sente-se, por favor. Bem-vindo ao restaurante do Ford. Sente-se, por favor. Sente-se, por favor.